Música Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é tutorial de maquiagem Acordei com uma vontade de me maquiar Não sei, eu acho que a minha pele tá boa pra receber maquiagem Sabe, menina? Eu quero fazer uma make com vocês Coringa, uma coisa assim bem clássica Com tons de marrom Porém, o diferencial dessa maquiagem Vai ser o trabalho na pálpebra Que vai ser uma pálpebra à luz Pra quem não sabe, a pálpebra à luz É quando a gente ilumina o centro dos olhos Então eu vou trabalhar essa técnica com vocês Eu acho que eu não trouxe ela pro canal ainda Então vai ser bem legal E aproveite que a gente tá em casa Tá na quarentena, por favor Fique em casa E pegue as suas maquiagens E vem treinar comigo E se você gosta de vídeos de maquiagem Não é inscrito aqui no canal ainda Aproveita pra se inscrever E marca no sininho pra receber a notificação Todas as vezes que entrar um vídeo novo E é claro, me segue lá nas redes sociais Facebook, Instagram, tudo patinete Pra começar essa maquiagem Eu vou iniciar pela pele E aí enquanto eu vou fazendo a minha pele Eu vou conversando um pouquinho com vocês Eu vou usar esse primer aqui da Benefit Que tá acabando Já comprei outro Porém ainda não chegou E aí eu tenho que espremer muito ele Gente, muito Tô aplicando um outro primer Esse aqui é um primer da Avon É um primer da MAC Que promete disfarce dos poros Disfarce das linhas finas Então eu vou aplicar ele bem aqui No meu bigode chinês Mas eu vou aplicar ele no meu rosto todo Eu tô usando um pincelzinho língua de gato E enquanto eu tô fazendo a minha aplicação Deixa eu comentar com vocês Que eu já falei isso lá nos stories Lá no Instagram, no Facebook Que eu tô fazendo um curso online de maquiagem Com uma maquiadora que eu sou muito fã A maquiadora se chama Ana Veiga Ela tem um canal aqui no YouTube também E aí ela é uma maquiadora assim, gente Que eu respeito tanto, sabe? Nossa, sério, eu amo de paixão E mesmo que eu saiba a maquiagem Eu acho que a gente não pode ter aquela coisa de Ah, eu já sei isso daqui E eu não quero aprender mais nada Não, eu sou do tipo que Sempre quer aprender uma coisa nova Obviamente que eu corri pra me inscrever Porque eu sou apaixonada por ela Eu sou apaixonada pelas técnicas de maquiagem dela Assim, perfeita E, né, aproveitando que a gente tá em casa Na quarentena e tudo mais É bom também pra distrair um pouco a cabeça Então fazer esse curso online Tá me deixando assim bem animada E também se preparem Porque eu vou trazer mais conteúdo de maquiagem Aqui pro canal Se vocês quiserem Principalmente conteúdo de maquiagem Pra iniciante Já comentem aqui embaixo pra mim Porque, olha, gente Tô empolgada É uma coisa que me anima demais Vou aproveitar Já que eu apliquei o primer da Avon E eu vou aplicar essa base aqui Que é a base da Avon True Color A minha é na cor Mel Claro E eu já falei muito dessa base aqui no canal Porque eu gosto muito dela Pra mim é aquela base Que você consegue tanto trabalhar ela E fazer Tanto trabalhar ela E fazer Como eu estava falando antes da base cair na minha mão Ela é uma base muito boa Tanto pra você fazer uma pele um pouco mais trabalhada Quanto pra você usar no dia a dia Tô aplicando agora Fazendo a iluminação do meu rosto O corretivo da MAC Na cor NC42 Esse aqui é o Pro Longwear E aí eu tô fazendo a aplicação Primeiro com um pincel língua de gato Só pra depositar o produto E aí depois eu vou espalhar com a esponjinha Outra coisa que eu queria comentar com vocês Isso aqui tá praticamente um maquia e fala, né? Vocês gostam de maquia e fala? Com sinal Eu acho que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu sei que eu estou falando aqui com vocês agora Mas eu acho que eu perco muito minha concentração Na hora da maquiagem ou do assunto Quem acompanha aqui o canal já viu que Às vezes eu uso pisca-pisca Às vezes eu uso a parede branca Eu já usei um outro cenário aqui também Gente, eu fico sempre no impasse com essas coisas de cenário Pros vídeos de tutorial Porque eu acho que tem que ter o foco na maquiagem E não no fundo, sabe? O que vocês preferem? Fundo de pisca-pisca? Fundo branco? Porque na minha percepção Coisas, quando tem uma cor no fundo Atrapalham um pouco a real cor da maquiagem, sabe? Dá uma distorcida na cor da maquiagem Ou então distrai muito o fundo Alguma coisa assim O que vocês preferem? Fundo neutro, né? Então fundo branco pros tutoriais Ou fundo de pisca-pisca? Gente, eu não sei Eu nunca sei Pincel da Real Techniques 402 E pó translúcido pra selar a minha pele Aonde fica mais oleosa Contorninho da Bruna Tavares Esse daqui é o Choco Dream Vou aplicar esse blush aqui Que já está até com buraco no meio Faz tempo que eu não uso esse blush Ele tá na minha mão Porque ele é daqueles produtos que é com imã Pra você colocar na sua paleta E aí eu tirei pra ver o nome E poder mostrar pra vocês É o blush Georgette Opaco Da Contém o Grama Faz tempo que eu não uso esse blush Mas eu busquei ele agora Porque ele tem um tom de rosa Meio velho assim, sabe? Que eu tava querendo pra essa maquiagem Então vou aplicar ele Eu acho que vai combinar o tom dele E iluminador não poderia ser diferente Eu vou usar da minha paleta da Becca Esse tom aqui Eu gosto muito desse iluminador Porque pra mim ele não é aquele Pra cegar a cara das inimigas, sabe? Ele é aquele iluminador mais elegante Ele tem... Ele não tem partícula de brilho, sabe? Ele deixa uma coisa mais... Olha aqui que bonito que fica Agora que eu já terminei minha pele E já matifiquei ela Eu vou voltar com o Fix da MAC Vou aplicar no meu rosto todo Vou esperar secar E depois eu vou corrigir as minhas sobrancelhas E pra isso eu vou usar a pastinha Cabral da Belfit Pra fazer o meu esfumado em tom de marrom E a minha pálpebra luz Eu vou utilizar essa paleta aqui do James Charles Que eu já encontro todos os tons que eu preciso nela Mas se você não tem essa paleta Você não precisa se preocupar Porque tem paletas bem baratinhas E outras paletas, enfim, né? Que tem tons de marrom perfeitos Que você pode reproduzir essa maquiagem em casa Não vem com esse papo de que não vai dar Porque você não tem essa paleta Exemplo de paleta que tem tons de marrom muito bonitos Essa daqui da Duda Fernandes Com Arela Makeup É o esfumadão de respeito Tem esses tons de marrom aqui, ó Gente, sério Essa paleta é muito boa e muito pigmentada Tem essa daqui da Belly Angel Olha aqui, gente Esses tons de marrom aqui, ó Tem tons quentes Tem um marrom mais frio Também é perfeita E essa daqui, se eu não me engano Eu comprei por uns R$12 Então, assim Dá pra reproduzir essa maquiagem Vou começar aplicando esse tom de bege Abaixo das minhas sobrancelhas É um tom de bege opaco Eu vou começar aplicando ela Porque depois, quando eu for vir com as outras sombras Esfumando no meu côncavo Ela vai ajudar no degradê Agora eu vou vir com esse tom de marrom Com fundo meio rosado Esfumando no meu côncavo E aí eu vou aplicando aqui, ó No meu côncavo Com movimentos circulares E de vai e vem Entro bem aqui, ó Com essa sombra Então, pra marcar o meu côncavo Eu comecei com essa cor aqui Que é um tom de marrom Com fundo rosado E agora, pra dar mais profundidade Eu venho com esse tom aqui de marrom Que ele é um pouco mais fechado E aí eu aplico abaixo Desse primeiro tom mais rosado E aí eu concentro Tanto no canto externo Quanto no canto interno Deixando esse vãozinho por aqui E agora o terceiro tom de marrom E aí pra escurecer um pouco mais Eu vou aplicar este tom aqui Que é mais fechado E eu vou aplicar Abaixo desse segundo tom de marrom Que a gente aplicou E um pincel menor Porque se eu aplicar com um pincel muito grande Eu vou invadir esses outros tons E aí vai ficar uma coisa só E eu quero que fique um degradê mais certinho Então, ó Um pincel menorzinho E aí eu vou esfumando A bordinha desse marrom Só pra não ficar nenhuma marcação Antes de fazer a iluminação No centro dos meus olhos Eu vou aplicar esta sombra aqui Que foi o segundo tom de marrom Rendo os meus cílios inferiores E pra esfumar ele Fazer também aquele degradê Eu volto com o primeiro tom de marrom Que a gente aplicou Que foi o tomzinho mais com fundo rosado Fiz o esfumado Na parte inferior dos meus olhos E aproveitei já pra deixar um dos olhos prontos Olha que bonito que ficou Então agora bora reproduzir tudo deste lado aqui Não foi muita coisa Que eu coloquei Que eu fiz Mas já deu toda a diferença Vou mostrar pra vocês Começando que eu iluminei aqui O cantinho da lágrima E aí eu usei Aquela paleta da Becca Esta paleta da Becca Aqui E eu usei o iluminador Apliquei com um pincelzinho menorzinho Só aqui ó Bem no cantinho da lágrima mesmo Agora eu vou vir com esse fixador aqui Que é uma colinha de glitter Esse fixador é o da Bruna Tavares E antes que essa colinha seque Porque ela seca bem rápido Eu vou começar com esse tom de glitter Aqui da paleta E depois esse tomzinho bem mais clarinho Aqui na parte de baixo E aí eu venho agora com o pincel que eu esfumei A sombra secundária O segundo tomzinho de marrom Só aqui ó Nas bordas desse brilho Só pra deixar um esfumadinho Entre os tons Vou aplicar o lápis marrom Da Payot Na minha linha d'água E pra fechar a nossa make dos olhos Eu vou vir com bastante máscara de cílios A máscara que eu vou usar É essa verdinha aqui da Avon Que é a Fenomenal Volume da marca E os cílios que eu vou utilizar É esse cílios aqui Que é o cílios Bruna Da Bruna Tavares Ele tem a parte interna Dos olhos menorzinhas ó E aí ele vai aumentando Conforme ele vai indo pra fora Pra deixar esses olhos bem marcados Dos lábios eu resolvi utilizar Esse duo do Boticário Da linha Intense Que um lado é gloss E o outro lado é um batom mate E eu vou utilizar os dois E a nossa make com direito a pálpebra luz Está pronta Agora eu quero que você me conte Aqui embaixo O que você mais gostou Dessa maquiagem Qual passo que você mudaria O que você faria diferente E se você gosta De makes aí Com pálpebra luz E é claro que se você gosta Não esquece do seu like Que é muito importante Pro crescimento aqui do canal E não deixe de compartilhar Esse vídeo Com aquela pessoa Que você conhece Que é louca Pra uma maquiagem Assim também Aonde você iria Com uma make dessa Até tenho um zoom Aqui em vocês agora Eu iria facilmente Num casamento Numa formatura Ai gente Eu estou apaixonada Eu quero ver agora Pra tirar essa maquiagem Eu não vou tirar Então não esquece Se você gostou desse vídeo Deixa o like Que é importante Pro crescimento aqui do canal Me segue lá Nas redes sociais Facebook Instagram TudoPath Neves E a gente se vê No próximo vídeo Um grande beijo E tchau 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 Tchau